Salve galera! Galera, eu tenho uma notícia aí, pra quem não sabe o meu coleirinho, o filhote dia 11, numa quarta-feira ele esqueceu o passador não sei nem como eu esqueci aquele passador aberto ele acabou saindo, fugindo da gaiola na hora que ele saiu da gaiola, eu vi a hora que ele saiu ficou ali voando baixo, procurando lugar pra sentar a única coisa que ele encontrou foi um pé de árvore mais alto um pouco ele acabou subindo pra esse pé de árvore daí ele pegou um avô e sumiu de vista, entendeu? e eu fiquei desesperado a semana toda procurando ele, nada, entendeu? procurei, nem vista dele eu sei o que eu fiz eu vi deparar numa campeada de de pássaro solto, né? de coleiro solto encontrei um lugar aqui que tem bastante alimentação, né? esses capimzinhos aqui aqui tem bastante filhotada solta coleiro solto outras espécies, né? tisil, caboclinho, né? e eu tô sempre rodando por aqui quem sabe, né? que eu vejo ele solto por aqui mas nada, entendeu? eles gostam de comer essa sementinha de capim ali pra ali é água, entendeu? é um brejo com água e eu nem tô trazendo porque tem a fêmea dele lá, né? eu nem tô trazendo a fêmea dele porque o que aconteceu aí eu já fico já acismado mas o certo era eu trazer ela pra chamar mas ele é um passarinho tão manso ele já tinha aprendido um encarte se eu visse ele cantando ou chamando eu conhecia, né? porque o cara que queria sabe conhece sua ave, né? então eu tô sempre rodeando aqui onde que tá os bolos, né? o grupo já andei por aqui outros que me veem voam mas nada é de sinal dele e tô aí galera eu só falo uma coisa eu não tenho esperança que eu vou mais recuperar ele, entendeu? mas eu não vou parar não pra próxima temporada aí eu já vou entrar em outro adquirir outro aí, entendeu? fazer não posso parar, entendeu? então quem tá no canal aí eu vou tá sempre postando outros vídeos aí não vai parar, entendeu? e vou pegar outro filhote aí já vou começar tudo do zero de novo, sabe? já tá tudo certo e vai dar certo e esse infelizmente eu tô tentando aí ver se recuperam mas acho que eu não vou recuperar ele não então vou passar aqui um pouco pra tá filmando aqui pra você ver o lugar aqui muito lindo, né? é um lugar até bom pra tá dando uma puxadinha num coleiro mas o meu como tava na fase de encaixe não é bom você tá puxando coleiro onde que tem outro solto, né? porque você sabe que a pessoa hoje quando tá ensinando um passarinho pelo uma caixinha se ele ver outro grego cantando independente de lugar onde ele estiver ele vai aprender aquilo ali, entendeu? então eu tava deixando ela firmar eu não tive nem como desfrutar bem dele, né? de tá carregando ele e eu sei que ele tava dando muito bom o passarinho tava cantando bastante, né? mas aconteceu isso aí eu não posso fazer nada, né? a gente só perde quem cria olha olha o tanto aí, ó se ele estivesse nesse bolo aqui eu sabia que era ele né? que eu conheço ele entendeu? os caboclinhos ali cantando então sempre vai ter vídeo, galera eu vou eu vou entrar com outro passarinho novo aí vou começar do zero de novo aí e agora tomar bastante mais cuidado, né? porque essas gaiolas que tem um passador aí elas é se bobear ali o passarinho sai, né? porque a gente esquece aberto mas agora eu vou ter mais mais cuidado com isso e se ele estivesse na gaiola criadeira que eu acabei de comprar recentemente ele não tinha saído porque a porta é de mola, né? quando a gente abre ela fecha por ela mesmo mas é assim mesmo em breve aí eu estou entrando com outro filhote aí vou começar do zero de novo mas é assim mesmo, né? e a feminha está lá uma feminha bastante fogosa fica sempre brincando carregando puxando os aqueles bagacinhos para o ninho, né? fica ali confeccionando o ninho mas ali é brincando que ela é novinha e eu não quero perder o sangue dela entendeu? a genética dela é muito boa então em breve aí eu vou estar adquirindo outro filhote aí entendeu? então é isso aí galera hoje não foi uma notícia muito boa, né? eu não fiz nem vídeo para a semana porque eu estava muito abatido com isso aí entendeu? muito triste porque a pessoa que cria um passarinho começa a se apegar a ele ele vê que o passarinho está dando bom um passarinho bonito entendeu? então o cara sente muito, né? mas não vai parar não em breve aí eu vou estar com outro aí e é assim mesmo então quem está no canal aí galera deixa aquele like aí, né? e se inscreve no canal aí que para frente vai ter novidade em nome de Jesus e fica todos com Deus aí e obrigado por estar aí sempre acompanhando meus vídeos deixando aquele like que Jesus abençoe cada um de vocês aí e até o próximo vídeo aí galera valeu e aí